Olá, para você que acompanha a Educadora pelas redes sociais. Eu estou ao lado do secretário, Félix Zé, que vai falar sobre a Virada Cultural e também o circuito de SESC. Boa tarde. Boa tarde. Um prazer ter você. O primeiro circuito de SESC é o que vem antes. O circuito de SESC é uma parceria da Prefeitura Municipal com o SESC. Na semana passada, eu sou a São Paulo, no SESC Alentim, quando foi lançado esse projeto nesse ano. E vamos receber esse projeto dia 7 de maio para o Parque da Cidade. São muitas atrasões durante o dia todo, até a noite, envolvendo atividades de circo, teatro, dança, vídeo. Então, um dia muito aberto, com músicas e bastante qualidade. E a Virada Cultural ainda não tem as atrasões adquiridas, mas a data já. A data já, a Virada Cultural, um projeto que acontece nos dias 20 e 21 de maio. Existem os horários já e as atrações que vão acontecer. Por exemplo, às 18h30, no primeiro dia, é o lançamento do teatro. Às 19h30, tem o lançamento da parte da cidade. Logo em seguida, vem o grande nome da MPB, mas não sabemos quem são esses nomes ainda. E, além disso, já existe o publicado edital para o chamamento dos artistas da cidade. A Secretaria da Cultura faz esse chamamento. A parte dos artistas da cidade cabem a nós. Toda a estrutura do evento e os artistas locais cabem a Secretaria da Cultura. A Secretaria tem uma data para que eles façam a sua inscrição, o chamamento público da cidade. Ah, não. Você quer saber do Estado? O governador do Estado vai falar nesta semana, mas não sabemos o dia exato, ainda nem o horário. Mas é ele próprio que vai tentar quais serão as atrações que virão, não só para a Minumeira, mas para todas as outras cidades do Estado. A Secretaria da Cultura